Terra Estranha 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 Terra estranha, me renova de novo Me devolve o que há muito tempo perdi Você que me obriga, eu peço não brigar comigo Temos tanta coisa para conversar Veste olhar melhor, quem sabe viajando com você Por essas bandas eu posso até gostar Tira do meu pensão, puxa de saber que só eu sei quem eu sou Quem comigo quer conversar Você que me obriga, eu peço não brigar comigo Temos tanta coisa para conversar Veste olhar melhor, quem sabe viajando com você Por essas bandas eu posso até gostar Veste olhar melhor, quem sabe viajando com você Quem comigo quer conversar Veste olhar melhor, quem sabe viajando com você